Oi gente, hoje nosso bate-papo vai ser gravado aqui no meu quarto. Eu escolhi esse cantinho estrategicamente porque acho que hoje o nosso bate-papo vai ser um pouquinho mais íntimo. Se você tá chegando aqui agora no canal e não viu, tem um tour aqui pelo meu quarto aqui no canal. Vou deixar o link aqui pra vocês assistirem. E bom, o vídeo de hoje, ele é uma sugestão de uma seguidora, a Carla, que deixou inclusive esse comentário em vários vídeos. Carla só tava aguardando um tempinho e uma inspiração pra gravar. Quero aproveitar e agradecer o comentário dela e dizer pra vocês que pode ser que muitas vezes eu não consiga responder todo mundo, mas eu leio todos os comentários. Então continuem conversando, interagindo aí nos comentários, que eu adoro essa nossa interação. A Carla, ela contou no comentário que ela também mudou de cidade depois que casou. Inclusive eu recebo essas mensagens de meninas que se identificam comigo por causa disso, né? Dessa mudança de estado, de cidade, depois do casamento. E vai ser muito bacana esse bate-papo aqui que a gente vai ter hoje. Hoje, Ana grava um vídeo contando como sua vida mudou desde a mudança de Goiânia até os dias de hoje. Gente, pra falar das mudanças, pra contar de como minha vida mudou, eu tenho que contar um pouco da minha vida como ela era antes, né? Então talvez esse vídeo fique longo, mas eu vou abrir meu coração. Eu adoro esse tipo de vídeo, eu acho que a gente se conhece mais. Agora vocês vão conhecer um pouquinho mais da Ana, né? Quem acompanha no Instagram, tem muita gente que me encontra na rua, às vezes me chama de mãe casei, não sabe nem meu nome. Então hoje eu vou contar um pouquinho da história da Ana pra vocês e de como eu vim parar aqui. Bom, vou tentar resumir, viu gente? Eu nasci em Minasul, na verdade, eu não nasci em Goiânia. Eu me mudei pra Goiânia com 13 anos. Vou contar um pouco da minha história meio que profissional, né? Em 2007, eu entrei na faculdade de matemática. 2007? Sim, 2007. E quando eu entrei com 17 anos, logo no primeiro ano de faculdade, no segundo semestre, se eu não me engano, acho que foi agosto, assim, setembro, eu tava muito reflexiva, assim, pensando sobre a vida e falando que eu precisava arrumar um emprego. Nossa, eu queria muito trabalhar e o emprego literalmente caiu no céu, bateu na porta. Eu me lembro como se fosse hoje, tava numa aula e uma moça que já fazia, já tava em outro período, assim, mais avançado, entrou na sala, pediu licença pro professor e perguntou se podia dar o recado. E nesse dia ela falou que trabalhava num colégio e que tinha recebido outra proposta e se alguém lá tinha interesse de substituí-la. Gente, era eu. Elas estavam falando comigo. No dia, tipo, eu tava pensando muito em trabalhar, tava, sabe, muito nisso, na cabeça. Levantei a mão, ela na hora me chamou pra fora da sala, assim, pra gente começar. E comecei a trabalhar no dia seguinte, isso com 17 anos. Comecei a dar aula numa escola bem novinha. Era uma escola bem pequena, ficava bem longe da minha casa, eu lembro que eu acordava, tipo, muito cedo. Pegava ônibus pra ir pra lá, tipo, 5h30 eu tinha que pegar o ônibus, sabe, era muito cedo mesmo. Mas comecei a dar aula de sexto a não do ano, né. E foi assim, uma experiência maravilhosa. Um ano depois que eu já tava nessa escola, mais ou menos em março, né, foi, menos de um ano, que eu comecei a namorar o Lucas e, claro, que minha vida profissional também começa. A minha história do Lucas eu já contei aqui pra vocês, então dessa parte eu vou cortar. Mas quando eu tava, comecei a namorar o Lucas mais ou menos em, a gente se conheceu, né, em maio, em junho. E quando foi em dezembro, a mãe dele, que tinha uma loja de roupa, ela comentou que a vendedora tinha saído e era, tipo, uma época muito importante pra loja, né, ficar sem vendedora. E, bom, uma pausa, eu esqueci de falar. Eu sempre vendi coisas na escola. Então, assim, meu primeiro emprego oficial foi como professora, mas desde, tipo, quinta série, eu vendia rocabole lá em Minasso, eu vendia doce. Na faculdade eu vendi bolsa, eu vendia acessório, eu vendia tanta coisa. Eu sempre vendia as coisas, gente. Eu anava vender. Então, tipo, quando ela falou que tava precisando de uma vendedora, eu falei, olha, inclusive, gente, meu sonho era ser vendedora de shopping. Eu tinha muita vontade de trabalhar em loja de roupa, vendendo, e adorava vender coisas. Então eu falei, olha, eu tô entrando até de férias da escola, né, dezembro, se você quiser eu posso te ajudar. Ah, só um parênteses, desde que eu comecei a dar aula na escola também, eu comecei a procurar, a ter alunos de aula particular. Então eu dava aula de manhã na escola, à tarde eu dava aula particular, e à noite eu ia pra faculdade. Só que aí eu entrei de férias da escola e comecei a trabalhar com a mãe do Lucas. Gente, virei vendedora da Azuca, da loja onde ela era dona, e saí de lá só quando eu me mudei pra Bahia mesmo. Fiquei um bom tempo como vendedora da loja. E eu amava vender roupa. Eu amo vender roupa e amo dar aula também. Aí, quando, nessa história toda, né, depois que a gente se mudou pra Bahia, uma coisa que eu sempre gosto de destacar, quando algumas meninas vêm conversar comigo e falar sobre essa mudança pós-casamento. Gente, eu sou uma pessoa que, eu sou muito otimista. Então assim, eu já mudei só olhando o lado positivo. Eu lembro de falar pras minhas amigas, assim, gente, eu vou morar em Salvador, eu nem acredito que Deus vai realizar aquele sonho de menina. Que eu morria de vontade de morar na praia, né, e quando eu viajava com os pais, eles ficavam, nossa, meu sonho é morar na praia. Eu só falava isso, eu falava, gente do céu, olha como as coisas são. Deus vai realizar meu sonho, eu vou morar na praia. Então assim, eu só olhava o lado positivo, eu nem lembrava que eu não conhecia ninguém, a não ser o homem que iria dividir a casa comigo. Mas eu não conhecia ninguém naquela cidade, não conhecia ninguém em Salvador, ninguém. E nem o Lucas. Então assim, mas desde que a gente se mudou, eu falava pra minha mãe, Mãe, se eu estiver feliz dentro da minha casa, eu tô feliz pro resto, entendeu? Então assim, eu acho que o mais importante é você fazer o seu casamento, ser gostoso, de ser vivido e tudo mais. E o resto vai acontecendo. O Lucas e eu, a gente buscava fazer amizades. Tipo, eu lembro que a gente entrou num clube de corrida pra fazer amigos. A gente ia pra igreja pra ver se algum grupo, assim, fazia amigos. Eu até cheguei a conhecer uma menina no clube de corrida e a gente foi pra São Paulo comprar roupa pra vender roupa. Pra quem? Não sei, porque eu não conhecia ninguém. Mas assim, já inventei essa sacoleira também. Mas as minhas amizades em Salvador começaram mesmo de um salão de beleza. Eu lembro que eu conheci a Dani, minha primeira amiga em Salvador, no salão de beleza. E é como minha mãe diz, viu gente? Eu faço amizade muito rápido, eu conheço, converso, já tô... No dia que eu conheci a Dani, a noite, o Lucas e eu já estávamos na casa dela tomando cerveja. E a partir dela a gente foi fazendo um ciclo de amizades e Dani, além de vender roupa, ela era corretora de imóveis. Então, eu conheci os donos da imobiliária onde ela trabalhava e eles achavam que eu tinha um perfil de corretora de imóveis. Me chamaram pra ser corretora de imóveis. Resultado... Quando... Ah! Gente, eu vou contando e esqueço. Desde que eu mudei pra Salvador, eu também comecei a trabalhar com o Lucas. Eu fiquei um tempo dentro de casa, não sei quanto tempo, um mês, dois, assim. Mas eu sentia necessidade de trabalhar, eu não gostava de ficar só dentro de casa. Então, eu fui trabalhar com o Lucas, eu trabalhava no caixa do Açougue e também ficava ajudando ele um pouco no administrativo. Mas eu ficava mesmo meio período no caixa, ele só tinha outra funcionária e eu pra cuidar do caixa. Então, quando eu conheci a Dani, conheci o pessoal da imobiliária, eles me chamaram pra ser corretora, eu amei a ideia. Porque eu adoro conversar, né? Eu ia ter um emprego assim. Pra mim, foi um desafio. Aí você fala, Ana, mas como é que você ia ser corretora de imóveis? Como é que você foi corretora de imóveis numa cidade que você não conhecia? Boa pergunta. Não conhecia. Mas o Google tá ali pra quê, né, minha amiga? Gente, virei corretora de imóveis em Salvador. Andava tudo que era bairro que vocês imaginarem naquela cidade, sem conhecer nada. Tudo no Google. E assim, foi uma experiência incrível. Eu amei ser corretora de imóveis. Muitas das amizades que eu tenho de Salvador foram através da corretagem e tudo mais. Mais tarde, uma das minhas clientes virou minha sócia. Eu saí da imobiliária e a gente abriu... O nome dela era Ana Karine. A gente abriu a AC2 Imóveis. Não tínhamos ponto fixo, mas assim... A gente trabalhava pela internet mesmo. E foi uma experiência bem legal. Eu fui corretora de imóveis até que a gente mudou pra Feira de Santana. Lucas veio de novo conversar comigo, falando que a gente ia se mudar de novo. E, gente, na boa, começar de novo numa cidade que eu não conhecia ninguém, nada, não me desanimava. Mas começar a ser corretora de imóveis numa cidade que eu não conhecia nem o bairro que eu ia morar me desanimou. Eu falei, ah, não. Vou inventar de ser corretora, mas não. E assim, eu também tinha tido uma desilusão com a profissão na minha última venda. Tive uma desilusão e eu fiquei desiludida. Voltei a trabalhar com o Lucas. E aí que foi, né, em Feira de Santana, que nasceu o Mãe Casei também, o Instagram. Eu tinha o Instagram, compartilhava as coisas no meu dia a dia mesmo. Mas depois que eu mudei pra Feira, isso começou a... Que eu mudei o nome do Instagram, começou a... Mudou o rumo, né, de tudo. A história do Mãe Casei, vocês já conhecem, eu já contei aqui. Mas é até engraçado. Eu fico olhando ao meu redor, todos os amigos que eu tenho hoje em Feira, eu conheci através do Mãe Casei, gente. Todos eram, tipo, antigos parceiros, atuais parceiros, eram parceiros, viraram amigos. E assim, um vai me apresentando pra outro, que vai me apresentando e o ciclo de amizades vai crescendo. Então, minha vida mudou muito. Eu nunca me vi sendo youtuber ou blogueira, né. Hoje é a minha profissão. Mas o que eu sempre quero passar pra vocês é que, assim, e um detalhe importante. Um dia desse eu tava num bate-papo com outras mulheres. A gente não precisa gostar só de fazer uma coisa. Eu era professora e amava ser professora. Eu fui vendedora e amava ser vendedora. Trabalhava com o Lucas e amava trabalhar com ele. Fred, você quer entrar no vídeo pra falar que horas você mudou minha vida, é? Tu não tava dormindo, mamãe? Não sei se tá aparecendo ele aí não, mas ele tá aqui, quietinho. Então, e uma das coisas que eu falo é isso. Às vezes a gente acha que vai entrar pra uma faculdade, entrar pra alguma carreira e vai ser aquilo pro resto da vida. A gente não precisa ser aquilo pro resto da vida. Eu acho que as coisas vão mudando, as coisas vão acontecendo e novos caminhos vão se abrindo, né. E foi exatamente o que aconteceu comigo. O que acontece era que eu tava de portas abertas pra esse caminho. Eu nunca fui restrita. Nunca achei que eu só iria ser isso. Eu sempre fui, sabe, sem medo. Dei a cara a tapa. Fui ser corretora. Fui conhecendo as coisas assim, sem medo mesmo. E eu acho que isso é o mais importante. É você mudar de cidade e virar a página. Tem gente que muda e fica... Ah, mas eu gostava tanto lá de Goiânia. Ah, eu sinto tanta falta da minha família. Gente, família. Depois que a gente casa... Bom, depois que a gente muda, a nossa família acaba sendo nosso marido mesmo. Tipo, por mais que eu tenha meus pais, o Lucas tenha os pais dele e tals, a família que a gente vai construir é essa daqui. Então, eu sou muito feliz pensando assim. Se você pensa diferente, eu te entendo. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é isso. Minha vida mudou muito. Eu sinto que a cada passo que eu dou, a cada desafio que eu enfrento, eu cresço mais como pessoa. E é isso. Eu adoro compartilhar a vida com vocês. Adoro esse canal que eu construí aqui. Adoro o Mãe Casei. O Mãe Casei é a minha vida. O Mãe Casei... Eu falo pra minha mãe que é a minha terapia que eu fiz amigos e essa interação que eu tenho com todo mundo. Teve épocas que eu não conhecia ninguém e só tinha amigos virtuais. Então, tudo isso me ajudou bastante. E eu agradeço muito a vocês por tudo que vocês me ajudaram a construir. Porque nada disso aqui existiria se não fosse em vocês. Então, muito obrigada. E eu acho que é isso, Carla. Acho que eu consegui responder a sua pergunta e contar um pouco de como minha vida mudou desde que eu mudei pra Goiânia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver alguma sugestão pra próximos vídeos, pode deixar aqui no comentário. Um beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho